Salve nação, saudações, ubrunegras. Vou trazer aqui para vocês as notícias atualizadas do nosso Flamengo. Infelizmente, Arrascaeta e Luiz Araújo são dúvidas para a final da Copa do Brasil. Que fase, hein, cara? O que está acontecendo, hein? Será que foi a carga de treinamento durante a semana que tirou Arrascaeta e Luiz Araújo do jogo? E correm o risco de ficar fora da Copa do Brasil? Será que treinaram um tanto assim? O que está acontecendo? Vou trazer aqui agora para você as últimas informações atualizadas do Flamengo. Você reparou, cara, que neste ano a gente não tem um dia de paz? É impressionante, é uma notícia atrás da outra, uma notícia desagradável, né? Mais uma. Eu vou trazer aqui tudo para vocês agora neste corte do programa Sport Center da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos canal aqui do YouTube. Valeu, galera? Vamos lá para o vídeo? Vou soltar aqui para vocês. ...direto, porque o Pedro Henrique Torre está com a gente para falar também sobre o Departamento Médico do Flamengo. Há pouco a gente discutia a situação do Palmeiras com o Dudu fora da temporada, Pedro. E no Flamengo, novidades também envolvendo o famoso DM, né, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você aí, abraço para o Breler também, um beijo para a Mari. Todos que acompanham a gente nesse Sport Center, dá para falar que são novidades, mas novidades não tão agradáveis assim, ou nada agradáveis para o torcedor rubro-negro, que já está de olho, claro, na Copa do Brasil. Mais daqui a pouco tem um sorteio na sede da CBF, dos mandos, etc. e tal. Mas o torcedor rubro-negro ficou insatisfeito com a atuação do time contra o Internacional e muito preocupado com as saídas de Arrascaeta e o Luiz Araújo. Ainda no primeiro tempo, lesões musculares. E aí, o que teria acontecido com ambos? Pois muito bem, o Flamengo divulgou na manhã dessa segunda-feira um diagnóstico ali mais técnico. Disse assim, realizaram exames na manhã dessa segunda-feira, Arrascaeta e Luiz Araújo, e confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Então, aí a gente tentando saber um pouco mais sobre o que está acontecendo de fato. O que a gente tem de informação, Bruno? Lesões graves dos dois jogadores, de grau 2 para 3. Então, aí no mínimo, geralmente, que se leva para tempo de recuperação 30 dias para esses jogadores. Lembrando que a segunda perna da Copa do Brasil, não se sabe, Maracanã ou Morumbi, no dia 27 de setembro, então, basicamente daqui a um mês. Então, o tempo fica muito curto e aí o Flamengo já muito preocupado com esses jogadores. O pessoal lá dentro falando assim, milagre para recuperar esses atletas a tempo de disputa para a final da Copa do Brasil. Então, é um baque muito grande que o Flamengo sofre. O Arrascaeta até teve uma pancada também ali em determinado momento da partida contra o Internacional. Saiu logo com 15 minutos. Mas é isso. Lesões é grau 2 para 3, tanto de Arrascaeta quanto de Luiz Araújo. Agora vão correr contra o tempo aí. O Flamengo tem mais dois jogos. Até o primeiro jogo contra o São Paulo. Tem o clássico contra o Botafogo no próximo sábado. Depois o Atlético Paranaense. E aí, sim, tenta recuperar esses atletas a tempo. Mas está difícil, Bruno. O pessoal está bem preocupado com a possibilidade de perder Arrascaeta e Luiz Araújo para essa grande decisão contra o São Paulo. Principalmente o Arrascaeta, não é, Mari Pereira? Que é decisivo e é importante para o time do Flamengo. O Luiz Araújo vinha entrando agora, um pedido do Sampaoli, mas o Arrascaeta é quase que insubstituível. Até no momento de baixo, né, de Everton Ribeiro, de Gabriel. Então, o Flamengo não está conseguindo dividir muito as responsabilidades, principalmente do setor criativo. É realmente uma baixa que vai implicar demais no desempenho do Flamengo. Demais. O Flamengo não consegue encontrar regularidade nenhuma. É realmente isso que ele vai mostrar na temporada. A gente ficava na expectativa do próximo jogo, do próximo jogo. Não é o Flamengo do ano passado e dos outros anos. Definitivamente não é. Não entra com um favoritismo muito alto em final de Copa do Brasil também. Conta, claro, que o adversário também não está num bom momento em Campeonato Brasileiro. Mas, para essa sequência, sem Arrascaeta, Luiz Araújo que dava uma outra possibilidade para o Flamengo. Explorou muito as costas do Depena, inclusive, né? Porque o Flamengo gera dificuldade pelo meio. O Depena tentava fechar e deixava as costas para o Luiz Araújo explorar. Mas agora é a sequência que vai ser difícil. Quando os dois times avançam para a final, o São Paulo e o Flamengo, o próprio Sampaoli admite que o momento do São Paulo era melhor, mas ele mesmo brincou, né? Não, tem um mês até a decisão. Aqui no Brasil, um mês é um ano e é verdade. O problema é que, com o passar desses dias, a notícia pior acontece para o Flamengo agora, não é, Breida? Então, perde Arrascaeta e Luiz Araújo, que vinha sendo uma boa opção. E as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo são muito parecidas e são também um sintoma do desastre de gestão do Flamengo no futebol. Porque essas lesões também se explicam pela incapacidade do Flamengo de ter um departamento de futebol bem gerido. E isso tem a ver, são lesões musculares, novamente, um problema crônico do Flamengo na temporada, várias lesões musculares. E, além disso, a dificuldade de manter uma linha de trabalho. Quando você troca tanto de treinador e troca também a comissão técnica, porque, pela agressão no Pedro, o Flamengo precisou trocar preparador físico. Por mais que seja alguém da confiança do Sampaoli, é metodologia de trabalho diferente. Então, até em termos de prevenção de lesão, o Flamengo falha ao adotar essa postura de ah, deu um problema, vamos trocar treinador, não ter uma linha definida. E o seu departamento de futebol depende totalmente do técnico que chega. O técnico que chega, manda e desmanda em processos, ele precisa inventar as coisas. O Flamengo não tem nada definido. Então, isso é um problema que, agora, bate na porta. Dois jogadores, provavelmente, vão desfalcar na final da Copa do Brasil. Jogadores importantes, e isso diz muito sobre a forma amadora como o Flamengo toca o seu departamento de futebol. Já vou agradecer, então, o Pedro Henrique Torre, passar agora para o São Paulo, que também, claro, aguarda, na tarde de hoje, o sorteio dos mandos da Copa do Brasil. E já vou chamar o Edu Afonso, porque o Edu tem uma dívida. Porque ele falou assim, me cobre, viu, Mário Pereira, na sexta? Ele falou assim, me cobre. O Pato vai jogar no domingo. A dívida já está paga, hein, Edu? Porque não só jogou, como ainda fez um gol. Tudo bem, Bruno? Grande abraço. Abraço, Breyler, Mário, Pantsport. Mas eu errei. Falei que ele ia começar. Não começou. Bom que ele entrou e fez o gol. E até reclamou no final, dizendo que queria mais minutos com a camisa do São Paulo. Às vésperas de uma decisão na Sul-Americana, quinta-feira contra a LDU, e do sorteio da Copa do Brasil, que você citou, será hoje à tarde. A decisão acontece daqui a duas semanas, o primeiro jogo. São Paulo vive mais um momento de baixa na temporada. São três partidas sem vencer. Empate com o Botafogo 0x0, derrota para a LDU, e derrota ontem para o América, com um jogador a mais, levando o segundo gol com superioridade numérica em campo, e quando já tinha boa parte dos titulares atuando em busca da vitória. No Brasileirão, a situação vai ficando complicada, Bruno, porque já são sete pontos do G6. Então, vamos imaginar, deu tudo errado nas Copas? Se o São Paulo precisar do Brasileirão para chegar na Libertadores, ele está cada vez mais distante dos seis primeiros colocados. É a mesma diferença para a zona de rebaixamento, sete pontos para o Santos, que tem 21. Cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Fora de casa é uma campanha terrível. Se levarmos em conta só o retrospecto do São Paulo em dez partidas fora de casa, São Paulo seria o décimo sétimo colocado com cinco pontos, cinco empates e cinco derrotas. Na Sul-Americana, são duas vitórias, um empate e duas derrotas fora de casa. O melhor retrospecto é na Copa do Brasil. São três vitórias fora de casa, uma única derrota para o Corinthians. E o Dorival Júnior ontem falou um pouquinho sobre isso, principalmente nesse jogo contra o América. Chamou para si a responsabilidade, mas cobrou o grupo e cobrou a ele mesmo sobre esse retrospecto fora do Morumbi, que é terrível, Bruno. Lesionados. Arrascaeta e Luiz Araújo são dúvidas para a final da Copa do Brasil. Cara, é inacreditável. Tudo isso, cara. Não dá para acreditar, né? Mas é a verdade. Escrito por Letícia Marques, atualizado a 33 minutos. Está no GE essa matéria. Luiz Araújo e Arrascaeta foram substituídos ainda no primeiro tempo da partida contra o Internacional. Depois de uma semana inteira de treino, o Arrascaeta jogou 12 minutos e sentiu. Ele tentou seguir no jogo, ficou ali mais dois, três minutos em campo, viu que não dava para continuar e saiu. Agora a informação que chega é essa. Eles são dúvidas para a final da Copa do Brasil. Dois jogos. Primeiro jogo, dia 17 de setembro. E o segundo jogo, no dia 24 de setembro, galera. O sorteio de mandos de campo é agora à tarde, né? Daqui a pouquinho. Vamos saber se o Flamengo joga o primeiro jogo no Morumbi ou no Maracanã. Será que a carga de treinamento durante a semana foi muito grande? Será que esses jogadores estão se cuidando fora de campo, à noite? Como que estão sendo as nights, né? Dos jogadores do Flamengo. Será que eles estão festando, estão se cuidando, estão se alimentando bem? Então a gente não sabe dessas coisas, né, cara? Uma coisa que nós podemos perceber é o seguinte. Está tudo errado no Flamengo, né? Então, meus amigos, não duvide de nada. Porque tudo é possível no Flamengo, que tem uma diretoria amadora, que tem um departamento de futebol ridículo, né? No momento mais importante da temporada, que é o único título que o Flamengo pode vencer nessa temporada, o Arrascaeta e Luiz Araújo. São dúvidas. Eles estão lesionados. E outra, temos que rezar para mais ninguém se machucar até lá. Porque tudo é possível nesse Flamengo, galera. Infelizmente, nós não temos um dia de paz. É todo dia uma notícia ruim, cara. É assustador o que está acontecendo neste ano no nosso Flamengo. É muito triste para nós, né? Valeu, galera. Tamo juntos. Vamos torcer para que Arrascaeta e Luiz Araújo estejam bem para jogar as finais da Copa do Brasil. Saudações, rubro-negras. Fui! Tchau! 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 Tchau!